E chegamos na reta final, o último episódio do ano de 2021 Gente, vou ensinar pra vocês já começar o ano de 2022 economizando gás aí na sua casa Vou ensinar pra vocês um arroz com lentilha de forma que você vai fazer aí Que a lentilha não vai gastar muito gás, vai ser super rápido Ele fica bem gostoso, bem soltinho e todo mundo aí na sua casa vai amar A primeira coisa que você vai fazer é colocar bastante água pra ferver A água ferveu, pronto Aqui o que você vai fazer agora? Você vai desligar o fogo Olha, aqui eu vou fazer o que? Utilizar uma xícara de chá de arroz Pra fazer esse arroz com lentilha Vou colocar aí uma outra panelinha, só uma xícara de chá de arroz Aí aqui você vai fazer o que? Uma xícara de chá de arroz Você vai utilizar duas xícaras de chá de água fervendo Aí você vai pegar essa água que tá fervendo E vai colocar aqui, duas xícaras de chá Ó, vou colocar só mais um pouquinho pra completar As duas xícaras Deixa eu ver aqui assim mais ou menos, que faltou Duas xícaras de água fervendo Aí você vai ligar o fogo, fogo médio Vai acrescentar meia colher de chá de sal Gente, ó, bem pouquinho Pronto E aqui ó, meia cenoura cortada em cubinhos Você vai acrescentar aqui também na panelinha que tá o arroz Aí aqui você vai dar uma mexidinha, ó, coisa rápida E vai deixar assim, ó Meio tampado E pra esse arroz aqui eu utilizei o arroz parboelizado, tá bom? Por isso que eu não precisei refogar E aqui nessa outra panela que tá água fervendo Que eu já desliguei o fogo Eu vou colocar meia xícara de chá de lentilha Aqui deu 100 gramas de lentilha Aí aqui eu vou tampar E vou deixar aqui hidratando a lentilha Amolecendo por 30 minutinhos Você vai ver que fazendo assim Você não vai precisar passar bastante tempo Cozinhando a lentilha Ela vai cozinhar bem rápido E você vai economizar gás na sua casa É o tempo que o arroz fica cozido Aqui o arroz normalmente ele vai cozinhar em uns 15 minutinhos Mas você faz o que? Chegou em 10 minutinhos Vem aqui, você pega uma colherzinha E abre assim e vê se vai tá sequinho Quando secar o arroz você desliga, tá bom? E eu venho mostrar pra vocês o resultado Mas aqui não acabou agora não A gente ainda vai dar uma refogada aqui Vai fazer essa lentilha ficar bem gostosa Então já clica aí no gostei E já dá uma olhada aí embaixo Vê se você tá inscrito, inscrito aqui no canal Se não tiver já se inscreve Pra começar o ano de 2022 Já inscrito no canal Que tem várias receitas maravilhosas aqui pra gente Porque 2022, gente, promete, viu? Vai ser uma receita atrás da outra E cada uma, uma melhor que a outra Olha, aqui no meu caso Passou exatamente 8 minutos Coisa bem rápida Olha aí pra isso Como utilizamos aqui água quente fervendo Cozinha bem rapidinho, tá bom? Ó, aí você faz isso Tá dando pra ver? E ver se tá sequinho lá no fundo Ó, no meu caso eu vou deixar mais um pouco aqui, ó Tá bom? Aí aqui, vou deixar assim, ó Meio tampado Deixar mais uns 2 minutinhos até secar Ou até 1 minutinho Fica de olho pra não queimar Aqui, ó, passou mais uns minutinhos Eu comecei a escutar um barulhinho E que o arroz já tá seco, ó Realmente, o arroz já secou Aqui eu vou desligar o fogo Do arroz Vou tampar E deixar aqui reservado E aqui eu ainda vou deixar mais 20 minutinhos A lentilha hidratando aqui na água quente Aqui, ó, passou exatamente 30 minutinhos Aqui, ó, hidratando E amolecendo a nossa lentilha Aqui eu vou colocar só um pouquinho de sal Bem pouquinho mesmo, ó Uma pitadinha, tá vendo? Só pra dar uma realçada aqui no sabor E não ficar sem graça Mas aqui a gente ainda também vai temperar Aqui agora eu vou ligar o fogo médio Vou tampar E vou deixar cozinhando aqui por uns 5 minutinhos Chegou em 5 minutinhos, eu vou abrir Vou provar e vou ver se já tá bem molinha a lentilha Se tiver, eu desligo o fogo Se não tiver, vou deixar mais um pouquinho, tá bom? Aqui, ó, passou exatamente 5 minutos de cozimento da lentilha Eu já vou desligar o fogo Porque não é a primeira vez que eu faço Eu sempre faço assim, porque economiza bastante o gás Ó, vou provar aqui Nossa, a lentilha saiu da colher, meu Deus Ó, já tá bem molinha Perfeita Agora eu vou desligar o fogo Na verdade, eu já desliguei Eu vou escorrer aqui e jogar essa água fora, tá bom? Vamos utilizar só a lentilha Ó, aqui eu já escorri a lentilha Gente, aqui a receita ainda é de duas panelas Vou utilizar a mesma panela que eu tava fazendo a lentilha Vou ligar o fogo médio pra baixo Vou colocar aproximadamente uma colher de sopa rasa de azeite E aqui, ó, meia cebola Cortadinhas em cubinhos Vou fazer já uma pergunta pra vocês Comenta aí embaixo Qual é a roupa que você vai passar da virada do ano Eu tava pensando em passar com essa aqui mesmo Mas só que eu não consegui achar uma mulher pra ajustar o tamanho Aí ela tá gigante, ó Parecendo um saco de batata Aí vou ter que passar com uma outra camisa Só que vai ser o que? Amarelo, gente Eu quero ouro Quero dinheiro, saúde, paz, amor, prosperidade Tudo de bom Eu te desejo isso tudo em dobro E aqui eu vou dar uma leve fritada na cebola E quando a cebola começar a ficar levemente amareladinha, douradinha Vamos continuar a receita Aqui, ó Dessa leve douradinha na cebola Coisa rápida Aí você vai colocar dois dentes de alho amassados Gente, quando você coloca o alho aqui Já sobe um cheirinho tão gostoso Ai, meu Deus Eu tenho vontade de comer logo Eu vou dar uma mexidinha, ó Dá pra dar uma leve fritada no alho Coisa rápida também Pronto, deu essa mexidinha Aqui você já vai colocar a lentilha Como eu falei, vamos temperar a lentilha agora Ó E vou colocar também mais uma pitadinha de sal Aqui Porque eu já provei e vi que a lentilha tá com um pouquinho de sal, tá bom? Tá bem pouquinho, na verdade Aqui eu vou dar uma refogadinha Inclusive, se você quiser aprender a fazer uma lentilha com calabresa, bacon Mais incrementada Eu já ensinei aqui no canal E eu vou deixar o link na descrição do vídeo Mas aqui é um arroz com lentilha Simples e perfeito E gostoso pra você comer na virada do ano Pra atrair dinheiro Inclusive, eu falei que é pra atrair dinheiro Mas eu tô por fora, viu? Eu sei que é pra atrair alguma coisa Comenta aí embaixo se realmente é pra atrair dinheiro Ou se é pra atrair, sei lá Saúde, prosperidade Ó Enquanto eu tô refogando aqui Eu vou refogar por uns dois minutinhos Eu já vou contar uma coisa pra vocês Minha mãe, na virada do ano Ela não come frango Porque se escapar atrás Ela come porco Porque se escapar à frente Comenta aí se você também é dessas Inclusive, se você quiser aprender a fazer várias receitas Com suíno Eu já ensinei aqui no canal Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo Se você quiser fazer sobremesa Eu já ensinei várias maravilhosas Pra você fazer na virada do ano Ah, calma aí Ó, tem uma sobremesa, gente Em especial Que eu amei bastante E ela é ótima Combina muito com o final de ano Que é um pavê rafaelo Gente, super fácil de fazer também Super gostoso Eu vou deixar também o link na descrição Aqui, ó Deu essa refogadinha Aqui agora você vai colocar o arroz E ó Tem que correr, tá? Porque o pavê ele demora um pouquinho na geladeira Mas dá tempo de você fazer pra comer à noite Só toma cuidado aí com o ingrediente especial Que eu utilizei Que foi a amêndoa Mas se você quiser Você pode substituir por nozes Por castanha do caju Castanha do Pará Fica a seu critério Mas gente, faça que vocês vão amar Vou colocar o arroz aqui, ó Qualquer coisa você pode fazer Em uma panela um pouco maior Pra poder misturar melhor, tá bom? Colocou o arroz Você vem aqui, ó E dá essa misturadinha Se você quiser colocar passas aqui também Super combina com virada do ano Na verdade passas combina mais com Natal Mas se sobrou passas aí no Natal Coloca aqui na panela Mas prova antes pra ver se tá bom Vou botar passas estragadas aqui na panela Estragar o seu arroz Olha que maravilha Aqui agora que você misturou bem Você vai provar E vai ver se vai ser necessário Colocar mais um pouquinho de sal Vou provar aqui Vou botar mais um pouquinho de sal Gente, sal a gosto, tá bom? Qualquer coisa na hora de você cozinhar A lentilha você coloca meia colher de chá E na hora de cozinhar o arroz você coloca uma colher de chá Aí ó, deu essa misturadinha Caso você queira, você desliga o fogo Coloca um pouco de salsa ou coentro No meu caso aqui é salsa Porque o coentro acabou, mas eu prefiro coentro Vou dar uma misturadinha aqui Só pra dar um fresco a mais A essa receita E olha que maravilha pra você servir aí Na virada de ano Já vou encerrar o vídeo aqui Não vai ter enrolação não Eu sei que você veio pra cá só pra aprender E você tá com pressa Você quer se arrumar Já quer planejar as coisas aí Você tem que assistir o vídeo da sobremesa que eu falei Então, beijinho Gente, minha mão com sal Vou botar sal na boca Meu Deus, minha boca Calma aí Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Eu espero de coração que 2022 seja um ano de realizações De muita benção, saúde, prosperidade aí pra você E pra toda a sua família E eu quero te agradecer de coração A você que acompanhou o canal durante esse ano Que foi um ano bem turbulento Mas com fé em Deus, 2022 vai ser bem melhor, tá bom? Fica com Deus Tchau e boas festas Fica com Deus